Estamos no segundo dia do ano de Rosh Hashanah, feriado em Israel. Hoje presenciei no saguão do hospital Telashomer um momento muito especial. Dois senhores religiosos tocando o shofar para quem quisesse. Eles tocaram no saguão e foram adentrando nos corredores para cumprir sua missão, sua mitzvah de Rosh Hashanah. Hoje em todos os lugares do país vemos essa cena ou ouvimos os toques especiais do shofar. Três sons característicos compõem os toques do shofar, tekiah, chevarim e teruah. O primeiro tekiah é um som contínuo como um longo suspiro e simboliza o amor do eterno por Israel. Anuncia também a coroação de Deus como rei do universo. Em Rosh Hashanah celebra-se a criação de Adão que imediatamente proclamou Deus como o rei do universo e a cada novo ano o som do shofar proclama que ele é o nosso rei. O segundo tipo de toque chamado Shevarim são três sons interrompidos como soluços. A Kabbalah ensina que são como lamentos o grito soluçante de um coração judeu desejoso de se conectar a Deus. Por último, ouvimos o som da teruah, composto por nove ou mais sons curtíssimos como suspiros entrecortados em meio ao pranto a nos despertar do nosso sono espiritual. Ensinam nossos sábios que assim como o som da teruah abre o coração do pecador, também apazigua a ira divina. Os sons entrecortados do shofar, Shevarim e Teruah lembram suspiros e gemidos abafados que penetram no coração e servem para despertar a pessoa para o arrependimento e o retorno. Além de evocar e expressar sentimentos de profundo pesar pelas más ações que cometemos no passado, seus toques são uma conclamação às armas como um tambor de guerra que confunde nosso inimigo interno e nos estimula a não desistir de nossa batalha espiritual. Shana Tova Umetukah